A estrutura do programa é super interessante, aborda tudo o que a gente esperava de fato e acho que é um grande aprendizado para todos nós. A metodologia é muito adequada, super objetiva e faz a gente caminhar rápido. A Slack demonstrou uma grande capacidade de realização, está acima do que eu esperava. O treinador é muito bom, sabe tudo do assunto, gera confiança, é muito legal. O apoio durante o programa eu acho que usei pouco, não sei se procurei muito, mas é super disponível, super acessível, estou satisfeito também. Acho que é um curso que ajuda para a nossa vida, não só para a profissão, faz a gente se questionar e sair daqui melhor do que entrou. Legenda Adriana Zanotto